Vem de manhã e cora o céu sereno, pareça um dia que aluncerá. Vem de manhã e cora o céu sereno, o vento lá pode aplicar. Vem de manhã e sem cessar, vim de manhã e cora o céu sereno, o vento lá pode aplicar. Vem de manhã e sem cessar, vim de manhã e cora o céu sereno, o vento lá pode aplicar. Amém. 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 Amém.